E o programa Algo Mais, completando um ano no ar, também é conscientização. E para isso eu estou aqui no Banco de Sangue do Complexo Hospitalar da Santa Casa para mostrar a vocês a doação de sangue e saber como este procedimento pode salvar vidas. O procedimento para doação de sangue consiste basicamente num cadastro dos doadores, onde são coletados dados básicos, como o número do CPF, identidade, endereço completo, local de nascimento. Esse doador, após ter feito esse cadastro, passa por um processo de triagem, onde um profissional de nível superior, médico ou enfermeiro, vai realizar uma triagem, uma consulta, para verificar algum antecedente de saúde ou mesmo algum problema no momento da doação que possa causar algum dano ao receptor ou ao doador, propriamente dito. Pessoas que não devem doar sangue, obter peso inferior a 50 quilos, homens que doaram sangue a menos de 60 dias e mulheres a menos de 90 dias, que fizeram tatuagem a menos de um ano, que fazem uso do álcool com frequência e pessoas que fizeram acupuntura ou colocaram piercing. O sangue que foi coletado vem para cá, com todos os seus componentes, enfim, todas as células. Ele é feito a tipagem sanguínea, para a gente saber de qual grupo que é esse sangue que foi coletado. Depois ele vai ser separado, então, utilizando alguns maquinários, vai ser feita uma centrifugação e a gente vai separar esse sangue em três hemocomponentes diferentes, as hemácias, o plasma e as plaquetas. Já identifica na hora o tipo sanguíneo e o fator RH. Os fatores negativos têm que ser feitos ainda uma contraprova, né? Mas o positivo não precisa, o positivo já é identificado na hora. Os gruminhos ali são aglutinação, né? Então a gente pode perceber, neste caso, que é a positiva. Negativo, então, mostra a ausência de aglutinação. A demanda é muito maior do que a oferta, vamos dizer assim, estamos precisando muito, não custa nada, é um procedimento bastante simples e a gente está aqui prontos e esperando por vocês. Faça a sua doação e salve vidas! Esta é a mensagem de conscientização do programa Algo Mais.